O que falta para nós trabalhadores é sabermos ainda escolher e sabermos medir a nossa força Para que amanhã possamos eleger um sem número de trabalhadores para nos representar na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa Nas câmaras de vereadores e no Senado Porque ainda há uma certa tendência do trabalhador entender que para representar ele tem que ser intelectual, tem que ter diploma de advogado, tem que ter uma série de coisas Mas nenhum advogado, nenhum intelectual entende mais dos problemas do trabalhador do que ele próprio trabalhador Basta o trabalhador começar a entender a força que ele tem e qualquer um trabalhador poderá ser eleito para representar a classe trabalhadora E esses 40 mil votos que você potencialmente representaria, ficam para quem? Eu não represento 40 mil votos, é um engano, eu tive 28 mil votos nas minhas eleições no sindicato Eu quero crer e respeito o direito do trabalhador escolher o seu candidato Não é voto para a pessoa Lula que não é candidato Você não acha que a projeção que você tem hoje como líder sindical não é graças à autonomia que o sindicalismo tem hoje no Brasil? Há um equívoco da pessoa que me perguntou Porque não existe autonomia no sindicalismo brasileiro O que existe é a coragem, o que existe é a falta, eu diria até, de rabo preso de alguns dirigentes sindicais Para com o governo, para com a classe política, para com os empresários e para até com as facções ideológicas Existe um grupo de dirigentes sindicais sérios, honestos, dispostos a brigar pela sua categoria E eu não acho que exista autonomia sindical no Brasil A estrutura sindical brasileira hoje é a mesma que existia em 1939 Nós participamos ativamente, entre 62 e 65 Acompanhando a atividade sindical, em particular na Baixada Santista Na época do Fórum Sindical Debate E temos acompanhado, desde lá até agora, todo o momento sindical Eu perguntaria ao Lula, qual a perspectiva que ele vê De 62 até os dias de hoje, na evolução do momento sindical Dentro da dinâmica do movimento político brasileiro? Bom, eu teria que fazer uma certa divisão do movimento sindical Antes de 64 e após 64 Eu, é um ponto de vista muito pessoal Eu acredito que o movimento sindical antes de 64 Ele foi muito usado politicamente Ele fazia, talvez, muita politicagem ao invés de defender realmente a categoria Após 64, surgiram alguns dirigentes sindicais Dentro dos quais eu quero me incluir Que não têm compromissos políticos com quem quer que seja E que estão, pura e simplesmente, dispostos a qualquer sacrifício Para a defesa da classe trabalhadora que eles representam Então eu queria saber, né? O que é que você tem feito realmente, né? Para ativar alguma coisa ao nível do sindicato Ou seja, né? Que tipo de atuação você acha que pode se ter na atual estrutura sindical? Eu acho que há um equívoco também aí da pessoa que perguntou No seguinte, quer dizer, querer comparar o movimento sindical, o atuante Eu poderia citar alguns companheiros de Belo Horizonte Alguns companheiros de Porto Alegre Alguns companheiros do Rio de Janeiro Alguns companheiros de São Paulo mesmo A situação que se encontra hoje o senador Magalhães Pinto Eu acho que a coisa mais importante da vida do homem É ele vender ideias E que existam os aceitadores, os compradores dessas ideias Eu acredito até de que não o sindicato de São Bernardo Mas a categoria metalúrgica de São Bernardo do Campo de Adema Tem dado uma demonstração ao Brasil De que não é difícil unir a classe trabalhadora E de que também não é difícil fazer com que a classe trabalhadora Acreditando na força em que ela tem Consiga a sua liberdade Lula, a pergunta tinha uma avaliação implícita Você está falando muito e fazendo muito pouco Eu acho que falando muito, eu já estou fazendo muito Existiu um tempo, até outro dia Existem milhares de dirigentes sindicais que nem falar não falam Eu quero é que todos falem pouco E a partir do momento que todos falarem pouco Que todos venderem a sua ideia Eu acredito que a classe trabalhadora marchará para uma vitória que será irreversível E as greves recentes, como em algumas indústrias de automóveis, de caminhões e tal São devido a sua fala ou a fazer alguma coisa a mais? Eu espero aí que os ouvintes julguem isso Eu acredito de que as greves surgidas em algumas empresas no meu setor Em outros setores É pelo sufoco que a classe trabalhadora está E todo mundo quando sente a vontade de respirar E todo trabalhador quando sente o seu estômago doer Ele quer se libertar daquela dor E aí acontecem as greves Por que a classe dos metalúrgicos não participa das reuniões do sindicato? É muito difícil nós analisarmos hoje O porquê que o trabalhador não participa Nas assembleias do sindicato Eu recentemente vi a visita de alguns companheiros de outros países E citaria um país muito avançado em termos sindicais A Suécia E o presidente do sindicato dos metalúrgicos da Suécia Me dizia De que as assembleias deles também não comparecem mais que 1.500 ou 2.000 trabalhadores Acontece que nós não devemos ver A salvação do sindicalismo brasileiro ou da classe trabalhadora Pela quantidade de trabalhadores Mas sim Por uma minoria de trabalhadores Conscientizada por um grupo de trabalhadores Que unidos Chega ao consenso de coordenar uma luta de classe E aí Nós teríamos a participação de toda a classe Agora é mentira De quem disser Que só irá fazer o movimento da classe trabalhadora Quando tiver todos os trabalhadores no sindicato Mesmo porque Não existe nenhuma sede de sindicato Que tenha salão que caiba mais que 3.000 pessoas Então nós devemos selecionar um grupo de trabalhadores conscientes Prepará-los E a partir daí soltá-los dentro da fábrica Para que eles comecem a fazer O sindicalismo dentro da fábrica Que é onde nasce o sindicalismo autêntico Ah, eu não sou sindicalizado pelo seguinte Porque eu entro 15 para as 8 E sai 5 e meia, né Todos os dias E não tenho tempo Certo? E sábado provavelmente Quase a mesma coisa E não tenho tempo de ir para nada Domingo não funciona Mas eu gostaria de ser sócio do sindicato Eu acho que igual a esses companheiros Existem algumas centenas e milhares de companheiros Que não ficam sócios do sindicato Porque não tem tempo de ir no sindicato Porque o horário de trabalho Não permite que ele frequente o sindicato Mas eu dou um conselho a esse companheiro Que fique sócio do sindicato Da categoria a qual ele pertence E que sindicalismo não é feito dentro da sede do sindicato Nem no gabinete médico, nem no odontológico Sindicalismo é feito dentro da fábrica, na sessão Ou até mesmo no pé da máquina Como é que o trabalhador calcula exatamente Quanto ele deve receber de reajuste? Tem algum economista ajudando nesse cálculo? Nós temos como fonte de informação o Diese Que dá à classe trabalhadora o quanto nós precisaríamos receber Para que nos equiparássemos pelo menos ao aumento do custo de vida Mas o Diese não é levado em consideração E como muitas entidades de pesquisas de custo de vida Não são levadas em consideração Existe um grupo de economistas no Ministério do Trabalho Que dizem que pesquisam em 14 capitais do Brasil E que chegam a um denominador comum Ou seja, esse ano chegaram a 39% no meio de abril E aí a gente começa a reparar as falhas A ver os erros da política salarial Nós tivemos em São Paulo um aumento do custo de vida Calculado pelo Diese em volta de 43% E tivemos em Belo Horizonte O aumento do custo de vida calculado pela Fundação Getúlio Vargas em 65% E os trabalhadores reajustados em abril em São Paulo tiveram 39% E os trabalhadores reajustados em abril em Belo Horizonte tiveram 39% Daí é fácil a gente perceber as falhas da política salarial Porque os companheiros de Belo Horizonte poderiam pelo menos receber no mínimo 60% Para fazer frente Você acha que o novo governo vai solucionar facilmente o problema da inflação? Eu acho que o problema da inflação no Brasil é um problema sem solução Porque quando houve a revolução em 1964 O grande problema já era a inflação Essa inflação continuou galopante Essa inflação continuou com uma flexibilidade muito grande Se criou uma política salarial em 1965 Para ter uma vigência de 3 anos Para se conter a inflação Essa política salarial Ela tem vigência até a data de hoje E a inflação não se conteve É uma demonstração viva De que me parece que os governantes brasileiros Quando culpam os salários por inflação Culpam erradamente Porque quem causa inflação Está mais do que provado de que não é salário E se o novo governo Vier com a mesma mentalidade de continuar contendo salários Para conter a inflação Eu quero dizer ao ilustre companheiro De que nós iremos ter inflação galopante Por muito tempo Porque enquanto se tentar coibir os abusos Do tal do overnight Open market Eu acho que a inflação continuará Por muito tempo Pula, no caso dos metalúrgicos Não houve um benefício da classe Quando o modelo econômico brasileiro Privilegiou o desenvolvimento da indústria automobilística E consequentemente para aqueles que dependem dessa indústria No caso dos metalúrgicos Poderíamos chamar de benefício Puro e simplesmente o fato do emprego Se assim Podemos chamar de benefício Mas nós precisamos saber Talvez até os malefícios que vieram depois disso E aí eu gostaria Que cada trabalhador Que trabalha na indústria Na indústria automobilística É julgar-se Sabe? Que se além do emprego Que foi dado Pela indústria automobilística Se não viesse ela Viriam outras indústrias Talvez viesse até a indústria De fazer Eixo de carroça Mas viria uma indústria E o trabalhador iria trabalhar Ou talvez Fosse trabalhar no campo E ao invés de produzir automóvel Ele produzisse alimento Que é o que realmente o mundo está calento É, mas nesse sentido Como é que você compara As condições de trabalho Daquele que está no meio urbano E daquele que está no meio rural? Eu acho que a situação está ruim Para os dois lados E mais ruim ainda Para o trabalhador do meio rural Exatamente por isso Porque se deu preferência A uma certa atividade No nosso caso Ao setor automobilístico Esquecendo-se de uma vez por todas Do meio rural Mas eu acredito E quero crer Que a médio prazo de tempo O trabalhador rural Irá exigir a sua participação Irá O povo brasileiro Quem sabe Até exigir Uma reforma agrária Dando terra ao trabalhador E dando meios Para que eles possam produzir E dar a possibilidade Do trabalhador viver Com respeito E cuidar da sua família Talvez até melhor Do que no meio urbano Sr. Lula O problema do menor abandonado Como o senhor sabe É grave no estado de São Paulo Na cidade Na grande cidade Na sua opinião Qual seria a medida exata Para resolver esse problema? Primeiro Se dê ao trabalhador Um salário digno Segundo Se dê Recreação Ao trabalhador E aos seus filhos Se dê Áreas de lazer Se dê Escola A todos Que acabará Com os menores Que são chamados De marginais Ou os menores Abandonados Segundo Eu acredito Que a maior briga Que o sindicato Pode enfrentar Para acabar Com os menores Abandonados E eu acredito Que salvo Alguma pessoa Com um tom Diabólico Ou com tendência diabólica Pode abandonar o menor Mas os menores Abandonados Por falta de condição Da família De tratar desse menor Por falta de condição Do pai Ou da mãe Dar uma vida Normal a esse menor Será resolvida A partir do momento Que o Estado Assumir responsabilidade Em dar Possibilidade Para que cada família Possa criar Os seus filhos E o sindicato Pode lutar muito Para que o trabalhador Tenha um salário digno E possa Cada chefe de família Sustentar os seus filhos Evitando assim Que ele passe A ser o menor Abandonado Qual o lei Que pode proteger O menor Trabalhador Eu acho Que a lei Que falta Para proteger O menor Trabalhador É a contratação Coletiva do trabalho Eu acho Que numa Contratação Coletiva do trabalho Onde o sindicato Representando Os trabalhadores Após Após Uma decisão Da categoria Pudesse negociar As condições De trabalho As condições salariais Não só para o menor Mas para todos Os trabalhadores Indistintamente De sexo De cor De idade O sindicato Poderia E é A partir daí Que eu vejo Que a contratação Coletiva do trabalho Viria a sanar Todos os problemas Ou pelo menos 98% Dos problemas Existentes hoje Para a classe trabalhadora Como que é possível Lutar por melhores salários E direitos Sendo que as empresas Podem substituir O operário A qualquer hora Por um outro Que está desempregado E você teria alguma proposta Em termos de conter A migração No Brasil Que afeta diretamente Os trabalhadores Dos grandes centros É um problema Que nós temos sentido Na carne Lá em São Bernardo Campo de Adema É difícil E quem não está Dentro da categoria Pode até não entender Mas A facilidade Com que as empresas Têm De trocar Não a mão de obra Especializada Mas Os chamados Ajudantes Operadores de máquinas Que representa A grande maioria Dos trabalhadores Metalúrgicos Da minha área É um negócio Assim Em grandes proporções Para cada vaga Existe Aparece 10, 12, 15, 20 Até 100 companheiros Eu acho que a solução Do problema Primeiro É que Numa reforma agrária Se dê ao trabalhador Do campo Aquilo que é Do trabalhador do campo Que é impossível A gente imaginar Um senhor de terra Como existe hoje Tendo centenas E centenas De alqueiros De terra Lá cercado Sem nada Plantar E ao seu lado Existem centenas E centenas De trabalhadores Querendo plantar Um pedacinho De terra Se dê Se distribui Essa terra A esses trabalhadores Que eles deixarão De vir para São Paulo De vir para outros Para os grandes Tentos urbanos Para trabalhar Que é um verdadeiro Engordo O trabalhador aqui Vive tão mal E eu Que moro Numa cidade Que pode ser considerada A cidade Mais industrializada Do Brasil Nós estamos Contando atualmente Com praticamente 80 mil Famílias Que residem 80 mil pessoas Que residem Em favelas E isso são Trabalhadores Que ganham Até uma faixa De 4 mil cruzeiros E eles vêm para São Paulo Pensando que São Paulo São Bernardo do Campo É as mil maravilhas Então eu acho que a solução Primeira Muita gente diz Que é a escola Muita gente diz Que é não sei o que lá Que o governo Alega que o trabalhador Tem que se profissionalizar Ora O governo ao mesmo tempo Que alega que o trabalhador Tem que se profissionalizar Não existe escola profissional Eu que trabalho Na cidade Mais industrializada Do Brasil Lá só tem uma escola Do cenário Uma escola Profissional Que é a ETE Que impossibilita Qualquer trabalhador De estudar Porque lá só estuda Quem não é filho De trabalhador Mas eu acho que Estudar Em escola profissional Em si profissional Não cabe todo mundo Vai ter que continuar Precisando dos ajudantes E esses ajudantes Estão vindo As centenas e a dezenas Do nordeste Do próprio interior de São Paulo Então o que eu acho Que precisava ser feito Urgentemente Era o governo Fixar esses homens Esses chefes de família Esses brasileiros E patriotas Acima de tudo Nas suas terras E que dessem a ele Condições de sobreviverem Plantando Vendendo E comendo Aquilo que eles plantaram Isso seria uma forma De impedir O que ocorre Segundo os sindicatos Hoje Que é a rotatividade Mão de obra Exatamente A rotatividade Também é feita Na mão de obra Não qualificada E as empresas Trocam Quanto os trabalhadores Querem A hora que querem Sem ter que dar Transpação a ninguém Lula Por favor Até que ponto A política sindical Encontra barreiras Na segurança nacional Eu gostaria Que fossem perguntados Os dos sindicatos Que já sofreram Essas penalidades Da segurança Ou da legislação Existente Há um trave Imposto pela estrutura Sindical brasileira Ao movimento Sindical brasileiro O movimento Sindical brasileiro É como uma criança Quando nasce Que ela nasce Presa Pelo cordão umbilical A mãe O movimento Sindical Tem esse cordão umbilical Ele é preso Ao ministério do trabalho E daí Salvo alguns Dirigentes sindicais Mais afoitos Que quiseram Se libertar disso A grande maioria Dos dirigentes sindicais Ainda continuam Dependentes Querendo fazer as coisas Tudo dentro De uma legalidade Que possibilita Qualquer dirigente Sindical Fazer alguma coisa Existe realmente Esse cordão umbilical Existe realmente Uma legislação toda Que prende o movimento Sindical Mas quero dizer A companheira De que já existe Dentro do Brasil Alguns dirigentes sindicais Ou talvez Uma ou duas Dezenas De dirigentes sindicais Querendo se libertar Desse cordão Cada coisa que nós Conquistamos Neste país Foi à custa De muito trabalho A doença Pior que existe Na humanidade É o preconceito E eu sei Quanto preconceito Eu fui vítima Neste país Hoje eu brinco Com preconceito Hoje eu falo Menas laranja As pessoas Assim engraçado Mas quando eu falava Em 89 Eu era uma narfa Porque a ignorância Do que me achava Narfa Era de confundir A inteligência Com o conhecimento E o aprendizado E o banco Da escolaridade A ignorância A ignorância De algumas pessoas Que achavam Que só tinha valor Aquilo que vinha de fora É americano É maravilhoso É europeu É extraordinário É chinês É fantástico É japonês É no seu penar E se comportavam Como se fossem cidadãos De segunda classe Ou verdadeiros Viralatas Que não te respeitavam E que não tinha Autoestima Por si mesmo Ah Quantas vezes Me disseram Eu lembro Zeca Como se fosse hoje Uma vez Eu estava almoçando Na Folha de São Paulo E o diretor Da Folha de São Paulo Perguntou pra mim Escuta aqui O candidato O senhor fala Em inglês Eu falei Não Como é que você Quer governar o Brasil Se você não Fala em inglês Eu falei Mas eu vou arrumar Um tradutor Mas assim Não é possível Não é possível O Brasil Você tem um presidente Que fala em inglês E eu perguntei Pra ele Alguém já perguntou Se o Bioclito Fala português Não Mas eles achavam Eles achavam Que o Bioclito Não tinha Obrigação De falar português Era eu O subalterno O país Colonizado Que tinha Que falar inglês E não ele Falar português Teve uma hora Zeca Que eu me senti Chateado E levantei da mesa E falei Eu não vim aqui Pra dar entrevista Eu vim pra almoçar Se tiver uma entrevista Eu vou embora E levantei Larguei o almoço Peguei o elevador E fui embora Vou terminar o meu mandato Zeca Sem precisar Ter almoçado E nenhum jornal E nenhuma televisão Vou terminar o meu mandato Também nunca faltei Com respeito Com nenhum deles Já faltaram Com respeito Comigo E vocês sabem O que já fizeram Comigo Se dependesse De determinados Meios de comunicação Eu teria zero na pesquisa E não 80% De bom e ótimo Como nós temos Nesse país Eu companheiros E companheiras Sou um homem Que agradeço a Deus Pela generosidade Que ele teve comigo E agradeço a vocês Porque um dia Vocês tiveram a mesma consciência Que a maioria negra Da África do Sul Teve Ao eleger O negro Que representava 26 milhões de pessoas Que era dominado Por 6 milhões de brancos Vocês um dia Tiveram a mesma consciência Que os negros Da África do Sul Que elegeram Mandela Para presidente Da república Daquele país Depois de 27 anos De cadeia Vocês tiveram Consciência De eleger Um metalúrgico Que tinha perdido Muitas eleições Por ser igual A maioria do povo E o povo Não acreditava Que fosse capaz De dar a volta Por cima O povo não acreditava Porque nós aprendemos A vida inteira Que nós E 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 nós Temos que ser um zineiro Temos que ser fazendeiro Temos que ser advogado Temos que ser empresário Temos que ser doutor E mais doutor Um igual a gente Não poderia governar o país Nós não sabemos governar Muito menos Um coitado de um bancário Se coloca no seu lugar Bancário Porque este país É para ser governado Por banqueiro E não por bancário Se coloca no seu lugar Mulher Porque este país É para ser governado Por homem E não por mulher Se coloca no seu lugar Metalúrgico Porque este mundo Não é para ser governado Por aqueles que moram No andar de baixo Mas por aqueles que moram No andar de cima É assim Que a escola ensinou É assim Que a fotologia É assim que nos ensinaram A vida inteira Até que um dia Eu lendo um poema Do Vinicius de Moraes Um operário em construção Eu aprendi Que um operário poderia dizer não Enquanto ele disse não A lógica perversa Que estava montada Neste país É verdade que eu perdi Três eleições Mas é verdade que eu já ganhei Duas eleições Seguidas E vamos ganhar A terceira eleição Com esta companheira Mulher Dar O que que É verdade que eu já ganhei